Oi galera, e no vídeo está como desenhar o Vomax de Ben 10 Passa a Passa. Aqui é o material que eu vou utilizar. E agora aqui você começa a desenhar o Vomax de Ben 10. Você começa aqui fazendo o olho dele, bem assim. Agora aqui você vai fazer essa parte aqui e começa a fazer o nariz dele. E faz essa parte bem assim. Agora aqui você vai e faz o outro olho dele. Essa parte bem assim. E agora aqui você vai e faz a sobrancelha dele, bem assim. Agora aqui você vai fazer essa outra sobrancelha dele. Agora aqui você vai e faz a boca dele, bem assim, desse jeito. Agora aqui você vai e faz essa parte aqui, né, da testa do Vomax de Ben 10. Agora aqui você vai e faz essa parte aqui, né, do cabelo dele. Agora aqui você vai e faz essa parte bem aqui, né, do cabelo do Vomax, ou Vomax, né. Aí você vai e faz essa parte bem aqui, né. Aí você vai e faz essa parte bem aqui, né. E faz essa daqui. E por fim, né, você vai e faz esse daqui. Agora aqui você confina essa parte aqui, da orelha dele e vai fazer essa parte aqui, né. E faz essa parte aqui, né, do rosto aqui, do Vomax. Ficando essa parte aqui bem assim, você puxa essa parte aqui e faz essa parte aqui do rosto dele. Agora aqui você vai e puxa essa parte, né, bem assim, da camisa dele. Agora aqui depois faz essa parte aqui, né. Você vai e puxa essa parte aqui. Faz ela bem assim. Agora aqui você vai fazer essa parte aqui, né. Essa aqui e continua essa parte ficando bem assim. Agora aqui você vai continuar essa parte aqui, né. Faz essa daqui. E agora aqui, o relógio aqui dentro do Vomax. Essa parte aqui do relógio. Agora você vai e fecha esse rosto aqui, né. E continua aqui. E aí você vai e faz aqui a mão dele. Aqui, né, um dedo dele. Aqui o outro dedo, né. Ficando bem assim no meu dedo. Aí você vai e faz essa parte. Bem aqui da roupa dele, do Vomax, bem assim. Assim. E na hora que eu venho e soltava aqui, né, você vai e faz essa parte aqui, né. E continua. Vai fazendo aqui a mão, né. Do Vomax, de bem 10. Bem assim, né. Agora você vai fazer essa parte aqui, né. Pra ficar melhor pra desenhar. Você faz logo essa parte aqui, né. Fica mais fácil. Puxando. Puxando aqui, né. Puxando aqui, né. O braço dele. Essa parte aqui também, assim. Puxando bem assim o braço dele. Aí você vai, né. Puxando essa parte aqui. Puxando aqui. Puxando aqui. E agora, né. Essa daqui. Agora aqui, né. Você vai, faz o braço aqui dele. Essa outra parte aqui, né. Você vai. E faz essa parte bem aqui da roupa dele. E aqui você vai fazer essa parte aqui, faz essa daqui também, né, e essa outra bem aqui. Agora aqui você vai fazer essa parte bem aqui, né, da camisa dele aqui, bem assim. Agora aqui você vai fazer essa parte aqui, né, da calça dele, essa daqui, né, também, ficando bem assim. Agora aqui você vai fazer essa parte aqui, né, e essa outra bem aqui assim. Assim, você vai, né, com o sapato dele aqui, bem assim. E esse outro aqui, sapato dele, assim, ficando bem assim, né, outro sapateiro aqui. Agora aqui você vai fazer essa parte aqui, né, que tem na camisa aqui do vovô Max. E por fim, esse desenho aqui, bem pequenininho, bem assim, então tá pronto. A gente termina aqui de desenhar o vovô Max de bem 10. Bem aqui. E aqui você vai fazer essa parte aqui do corteiro aqui, né, é de marrom. E essa outra parte aqui é de marrom, só que mais escuro, mas mais diferente. Agora aqui na camisa dele aqui é de vermelho. E agora aqui esse desenho aqui na camisa dele aqui também de vermelho, mas só que mais claro. E agora aqui na costa dele, os braços dele aqui é de bege. Agora aqui eu vou usar o cabelo dele aqui, né, é de cinza. Agora aqui na calça dele aqui é de azul escuro. E agora aqui esse sapato do sapato dele, né, é de desenho marrom aqui. E agora aqui esse sapato com o sapato dele aqui é de desenho marrom aqui. mais escuro do que esse sapato dele aqui, mais escuro do que esse aqui. Aqui no sapato dele aqui é de preto, o sapato dele aqui é de preto. E esse sapato aqui no sapato dele aqui, também de preto. E agora aqui no sapato dele aqui, ele dá outro marrom nesse, e esse aqui é um marrom mais diferente, mais escuro. Marrom diferente aí, sendo marrom, tá bom. O sapato dele aqui é de preto. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se gostou de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e não se esqueça de ativar o sininho, dá as notificações pra aprender a ver do canal. E até a próxima. Tchau!